Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você está no canal Barban Tech, eu sou o Barban E hoje, atendendo a inúmeros pedidos com o decorrer dos anos, eu vou ensinar vocês a editar um vídeo no celular Beleza, galera? Caso você queira mais vídeos assim, conecta o seu dedão aí no joinha de baixo do vídeo É muito importante esse apoio que vocês me dão E caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações, fechou? Quer ver vídeos novos? Passa todo sábado e domingo às 9 da manhã aqui Tem dúvidas sobre seu celular ou algum problema que esteja acontecendo e quer ajuda para resolver? Então se inscreve no canal, pergunte ao Barban, link na descrição do vídeo e faça lá sua pergunta no comentário de qualquer vídeo Que sua dúvida pode virar tema do próximo vídeo Então, sem mais longas, vamos ao vídeo Bom pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que eu vou usar o Cinemaster, a versão gratuita Eu sei que é ruim que ele fica com a marca d'água, mas eu não vi nenhum outro editor de vídeo que faz o que ele faz, os recursos que ele oferece Beleza? Então vale a pena Outra coisa, eu vou utilizar o mouse aqui, que é para vocês verem onde eu estou clicando, né? Que fica mais fácil de vocês verem onde eu estou apertando, porque é só onde que apertou e a gente não sabe Beleza? Bom, o CineMaster, ele aceita só o vídeo na proporção HD, ou seja, 1280x720 Beleza? Muito importante você definir essa resolução, porque se você gravar em Full HD, ele vai converter o vídeo para HD Beleza? Então vamos lá Vamos apertar nessa bolinha aqui maior Tem como você editar vídeos por Instagram na proporção 9x16 Essa proporção 1x1, eu não faço ideia para que que sirva É a proporção 16x9, que é o que nós vamos utilizar para pôr vídeo no YouTube Vamos apertar Daí, ele vai te carregar todas as mídias, ou seja, foto, vídeo, música, etc, que você tem no seu celular Independente de você ter cartão de memória ou não Beleza? Então eu vou apertar aqui no vídeo que eu vou pôr Esse vídeo aqui vai sair no canal Pergunte ao Barbã Bom, ele adicionou Beleza? Então o que eu fiz aqui? Eu só apertei na pasta do vídeo Apertei no vídeo Automaticamente, ele já te dá aqui o vídeo Se você ver essa agulha aqui, mostra os quadro a quadro do vídeo Bom, agora eu vou apertar no certinho Eu vou apertar aqui para ir lá para o começo do vídeo Bom, agora, note que eu vou dar o play Que é a parte que eu estou me posicionando na frente da câmera Diga-se de passar e eu tropecei no trepé Vamos dar o play aqui Tá vendo? Eu comecei a falar aqui Então o que eu faço? O que a gente faz? A gente segura a apertada aqui, dá um toque E desliza para a direita A gente vai ver o movimento da boca O movimento da boca Então, beleza Eu vou começar a falar aqui O que a gente faz? A gente aperta no desenho da tesoura Para tirar a parte que eu estou me posicionando na frente da câmera Então eu vou apertar nesse aqui Que aqui ele tira tudo que está para a direita do vídeo A partir dessa agulha aqui da linha do tempo Beleza? Então, tudo que estiver para a esquerda, perdão, ele tira Da mesma forma Vamos voltar aqui Aqui ele tira tudo que está para a direita E aqui ele separa Essa parte aqui Não é para vídeo, beleza? Caso você queira que congela a imagem Você seleciona E ele fica parado num quadro só do vídeo Beleza? Então o que eu tenho aqui? Vamos dar o play Só lembrando Que está dando essas travadas Porque eu estou gravando a tela Porque normalmente ele não trava Porque esse celular aqui Que eu estou gravando o vídeo É do Pergunte ao Barbão Então ele não é muito potente Mas também não é tão fraco assim Então é na hora que você estiver editando o seu vídeo Dependendo do celular pode ser que dê uns lag Ficou igual ao meu aqui Mas como eu estou editando Que já é uma tarefa pesada para o celular E gravando Ele está sofrendo um pouquinho Então vamos lá Tá vendo? Eu errei aqui Então o que eu vou fazer? Então eu vou voltar aqui Um pouquinho antes do erro O que eu vou fazer? Eu vou apertar em cima do vídeo Vou vir aqui de novo Em cima da tesourinha E vou apertar nesta terceira opção aqui Note que ele vai adicionar um corte aqui Beleza Vamos ver Então eu vou voltar aqui um pouquinho Vou apertar aqui em cima E vou tirar a parte que eu errei De novo Vou vir aqui na tesourinha Na terceira opção Agora vou clicar nessa parte aqui Do meio Só um quadradinho aqui Que foi a parte que eu errei Quero tirar Vou vir aqui na latinha de lixo Ele exclui Agora vamos ver como é que ficou Bom Ainda que estão aqui A gente vai voltar ainda aqui Que tem coisa ainda pra tirar Vamos dar o desfazer Que não ficou bom esse corte Bom beleza Vamos voltar aqui Agora No próximo vídeo Que eu falei Vamos aplicar o corte de novo Opa Sem querer apertei onde eu não queria Vamos voltar Na tesoura Vamos separar Vamos dar o ok E vamos dar o play Bom Vamos voltar só um pouquinho aqui Segurar apertado Deslizar pra direita Agora Vamos apertar na tesoura de novo Na terceira opção Agora sim de novo Vou apertar aqui Onde foi selecionado Na lata de lixo E vamos ver aqui agora Na verdade Vamos dar o ok aqui Que esse mouse que eu estou usando Não está lá Essas coisas Desculpe Desculpe pelos cliques Né Agora É Eu vou adicionar Um print Com a pergunta Do inscrito que fez O que eu vou fazer Eu vou vir aqui em camadas Vou vir nessa primeira opção Aqui ó Mídia E vou pegar o print lá Que eu já fiz Bom beleza Agora eu vou escalonar Fácil Só mexer nisso daqui E vou colocar uma animação Vou vir aqui nessa opção E vou clicar nessa Outra opção aqui Bom beleza Agora eu vou apertar o certinho E agora Vamos dar um Play Bom Ficou muito curto O tempo que a pergunta aparece Então eu vou esticar aqui um pouquinho Dar um toque E arrastar pro lado Que eu quero E vamos ver agora Vamos trazer A agulha pra cá Um celular pro outro Lembrando Se você não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho As notificações Deixa o seu joinha Debaixo do vídeo Pra incentivar o trabalho Fechou? Então Vamos dar uma dúvida Do Arthur Bom Tem sim Várias formas Se for contar Eu já ensinei Um método Lá no canal Barboa e Tec Há uns tempos atrás Dar uma proposta Como transferir Um celular pro outro Bom Aí você vai fazendo isso Até Você Se sentir Que já tirou Tudo que precisava tirar Então Eu vou ver aqui Depois eu vou ensinar A adicionar a música Nesse mesmo vídeo Eu vou só ver se preciso Fazer mais algum corte Igual eu ensinei a fazer E vou adicionar Ensinar como adicionar A música De fundo E abaixar o volume Bom pessoal Agora pra você adicionar A música de fundo Você vai vir aqui Onde está escrito Música Vai ter todas as músicas No seu celular Disponíveis Beleza Bom Daí você aperta Nesse mais Vai aparecer aqui Óbvio que você tem que estar Com a agulha Onde você quer colocar A agulha que eu chamo É esse negócio aqui Que ficou rosa e roxo Tá vendo Tá piscando aí Óbvio que você tem que ir Bom pra você abaixar o volume Você tem que ir testando De acordo com O Vídeo Mas eu já sei mais ou menos Como é que É Essa música Que eu já usei Ela em outros vídeos Eu vou dar um toque Em cima da música Eu vou apertar Eu vou apertar nessa Duas orelhinhas Aqui Tá vendo Ó Eu vou Deslizar pra baixo E deixar em 10% E você vai lá No final da música Vamos lá No final da música Por exemplo Vamos supor Que eu quero Que a música Acabe aqui Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Selecionar a música Vou deslizar Pra baixo Até chegar aqui Parar Barra Separar Aparar Barra Separar Vou dar um toque Em cima dela E vou apertar Nessa opção aqui Ó Tirar tudo Que tá pra direita Aí eu vou vir aqui De novo Apertar na música Vim no desenho Da orelhinha E abaixar Porque ela vai aumentando Progressivamente Até a música Parar em 100% 10% Bom, beleza Vou deixar em 11% E agora Eu terminei De É Editar O que eu vou fazer Você vai apertar aqui Nessa setinha E vai apertar aqui Exportar Vamos dar um pular E automaticamente Ele já vai começar A processar o vídeo Ele terminando De processar o vídeo Ele vai gerar Um arquivo de vídeo Na sua galerinha Numa pasta Numa pasta chamada Export E basta você subir Esse arquivo Para o YouTube Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje Quer mais vídeo assim? Deixe o seu joinha Debaixo do vídeo Muito obrigado Por sua visualização E até a próxima Fui Fui E até a próxima Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma